Olá meu povo, bom dia pra vocês. Bom dia meu povo. Hoje a gente vai ali na roça apanhar umas baiões de feijão que a gente viu ontem à tarde que já dá um baiãozinho. Vamos lá, né? Vamos lá. A Vanessa disse que já dá um baiãozinho, né? Qualquer baiãozinho de feijão dá um baiãozinho pra gente, né? É, dá um baiãozinho. A gente vai aproveitar e apanhar logo, né? Essa manhãzinha aqui maravilhosa, gente. Mas aqui no sítio, né? Já deu uma chuvinha de madrugada e tá bem fresco, né amor? Tem um sítio. Olha aqui. Olha, tem umas de vez aqui, ó. Essa daqui já dá pra tirar, ó. Já dá pra tirar, né? Ó, bem grossinha. É mesmo. Aí, ó. Vai ser um grande, ó. Mostra esse lado aqui, amor. É rendosa. Olha aí, gente, como é que tá essas... Tá bem. Tem bastante novinha, né? Bajinha novinha aqui, ó. Tem muita bajinha nova. Ó, essa daqui também já dá, ó. Também já dá, né? Grossinha. Vamos. Esse lado aqui, amor. Bajinha de feijão, bem verdinho. Assim. Esse daqui tá... O que dá, amor? Ainda tá verdinha. Bem verdinho. Não é essa aqui? Já dá? Dá. Dá, esse dá. Olha. Também daquele jirimu. A flor aqui. Tem um jirimu aqui também, ó. Jirimu, e aí? Aí, vamos. Pra aquele lado, amor. Tem outro jirimu aqui, gente, ó. Outro jirimu aqui na flor, né? Outro aqui, ó. Mesmo. A mesma fama, né? Pode ter jirimu. Vamos passar pra aquele lado, amor. Lá tem mais um feijão. O feijão é mais novo. Aí, vamos. Pra esse lado, gente. Esse pezinho de feijão aqui tá bem carregado, ó. De feijão. Aí, gente. Feijão. Aí, essa aqui, amor. Isso aqui dá, amor. Aí, tem. Deixa eu ver. Vou mostrar aqui pro povo tanto que ela já colheu, gente. Aí, ó. Dá o baiãozinho. Dá o baiãozinho aqui. E tem mais aqui. Eu vou pegar essa daqui, amor. Depois que a baija sai. Olha, gente. Aqui, ó. Estante amadurece. Ali, amor. Tem uns de vez aqui, ó. É, tem outros ali. Olha só uma das cheirinhas, meu amor. Como é que já tá? Olha aquele lá que a gente tirou a foto. Tá bem grande isso daqui. Olha aí. Já tá refazendo pra gente comer também. Tá na água, hein? Tá. Olha esse o baiãozinho, tá? Gente, olha o que foi que apareceu aqui no sítio. Bastante boneca também no milho, né, amor? Sim. Vamos mostrar aqui. Os milhos já estão vingando as bonecas. Olha aqui, ó. Cabelinho dela bem rosinho, ó, amor. E mais outra. Cabelo da boneca. A gente chama boneca. O milho quando tá saindo, novinho assim. Aí tem, amor. Tem mais boneca aqui. O milharal já tá quase todo bonecando. Tem mais essa aqui, amor. Vamos lá pra aquela outra lá, naquela parte do milharal lá de baixo, que deve ter também feijão lá. Essa aí tá boa? Tá. Vamos tirar ela. Olha o cabelinho dessa, ó. Bem rosinho. É. Aqui uns dias também... Começa o milho, né? É. Começa o milho. Pra... E aqui o milho. Aqui tem um aqui. Essa aqui tá boa. Não, ainda não tá boa nada. Vamos lá pra aquela parte lá. Vamos. Milharal tá todo penduando, gente. Todo penduando mesmo. O maião já tá todo penduado. Esse feijão aqui já é do outro feijão, amor. É o mais tardão, ele. Ah, é o mais tardão, né? É. Mas... Vamos lá pra aquele lá. Colher um baiãozinho, amor. Aqui já tá um baião, né? Já dá um baiãozinho aqui. Graças a Deus, né? É. Graças a Deus. Colhendo. Depois que apanha a primeira, apanha assim, aí não falta não. É direto. Nossa, né, amor? Pode ir toda hora aqui. E já tem feijão. Tem bastante feijão, olha aqui. Feijãozinho novo aqui. Na Semana Santa, se Deus quiser, já tem bastante feijão. Muito feijão. E milho também, né? É, milho também. Essa aqui, amor? Tem duas aí, ó. Tem duas bajinhas, ó. Graças a Deus, já dá um baiãozinho de feijão maduro, gente. Baiãozinho vem aqui. E nós vamos entrando aqui procurando feijão, né, amor? É. Essa parte aqui tem, amor, também. Ele, o feijão aqui é mais rápido. Acabou essa aí? Vamos pra cá, pra esse lado. Olha aqui, o milho aqui com dois espigas de milho, duas bonecas, né? O feijão tá enrolando no milho e subindo. Subindo no milho o feijão. Aí. Vamos. Pra cura de mais bajinha de feijão aqui. Aí tem, amor. Aqui tem mais umas bajinhas de feijão aqui. Tem aqui a florzinha. Florzinha de feijão. Não, não. Não, não. Eu gosto de ficar aqui, mas eu não vou ver se. Essa aqui, né? Olha. Aqui. Eu dar rabais de feijão. Aí. Chegamos aqui, gente. Mas nesse aqui, a Valência achou mais um. Mais um aqui. Pode tirar. Tá bem boa essa daí. Acho que aqui já colheu. Já, amor, aqui. Olha aqui. Tanto que já foi colhido, gente. Feijão maduro. Belo baião. De dois. Baião de dois. Tá, meus amigos? A gente colheu já um. Bastante feijões. Aquelas duas, eu acho que tá boa. Tá. Essa daqui, né? Essa aí tá boa. Essa daqui, ó. Tudo no fundo. Tirar. Feijão de um beijo, quanto mais. Beijo melhor é. Olha. Olha, o tanto que já foi colhido, gente. Aqui, né? É. A gente vai subir, encerrar o vidro lá em casa. Porque aqui no roçado tem muita mutuca. Tem umas mutuca, né? Subindo aqui. Tem um chile que tá ali dentro do mato. O chile que tá ali dentro do mato. Tem lugar muito outro. Subindo aqui. Tem bastante flor aqui. florzinha. Vamos encerrar aqui, né, amor, o vídeo. Bom, na semana só, vai dar umas duas, três, seis dessa daqui, se Deus quiser. Se quiser, né? Tá gravando. É isso aí, meu povo. A gente agradece a todos vocês que acompanham o canal. É. Se quiser, na semana só vai ter muito. A gente cartou esse daqui. Se quiser, vai tomar umzinho bom. É isso. A gente só agradece a vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. A gente pede que vocês ativem o sininho, né? Compartilhe o vídeo com os amigos. Pra receber a notificação. Pra ver o que você achou aí do vídeo. Então, meus amigos. Tchau pra vocês. Fica com Deus. Tchau, meus amigos. E esse foi o vídeo de hoje. Mostrando a colheita de feijão. A primeira colheita, né? A primeira colheitinha de feijão. Graças a Deus, né? É. Graças a Deus. Então é isso. Fica com Deus, meus amigos. Deus quiser.